Yeah, 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 yeah Atrapalhado com tudo Vivendo em outro mundo Nessa wave eu não durmo Ela que senta com tudo Bitch tá bem elegante Porque sabe que hoje tem Eu trajo a dão de diamante Fazendo um sinal de gang Bola um raste pra nove fazer Joga na mesa do pai Que meu time é faixa e eu camisa 10 Você tenta copiar Usa meu auto-tune Não chega aos meus pés Atrapalhado com fama Eu vivo assim só fugindo dos flash Black mais cara, roxo no copo Por isso que eu ando bem flex Dropo uma bala, cê tá bem doida Por isso com a bunda cê desce Joga essa bunda tipo a Rihanna Enquanto eu jogo o cash Joga essa bunda tipo a Rihanna Enquanto eu jogo o cash Já pintou o meu radinho Pra dizer qual é o jet Mas é do cheirosinho O jeito que ela nunca esquece Cara de mal pra combinar com a gloja Jujo no olho em base Sei que essas mina tá muito safada Eu te levo todas pra minha casa Todas pra minha casa Todas pra minha casa Tchau 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 Tchau